Dali Shopee, aí outra encomenda, venda de Itapevi no estado de São Paulo Magnifique Montreal, vamos abrir aqui Essa sua tesoura é uma beleza Muito bem, abre aí Aqui tem um negócio muito interessante, diferente, eu não conhecia O que é isso aqui? Isso aqui é onde chama faca cartão, ele é do tamanho de um cartão de crédito E a intenção é que vire uma faca dobrável Isso, destravou, virou total, muito bem, pode virar Aqui ele vira assim Aqui com uma mão só difícil, segura aí Aqui você vira, trava aqui É, como é que é? Trava aqui, trava aqui Não Aqui, peraí Ah, agora sim, aqui Esse aqui vira Tá vendo esses pontinhos aqui? Agora quando você virar Eles travam aqui Ótimo E agora sim você tem uma faca Muito bem, é uma faquinha Não tem uma boa Fio ainda não Mas ao fechar Ela fica do tamanho de um cartão de crédito Aqui você trava É baratinha, é diferente E com isso você coloca na sua carteira Se precisar de uma faca você já tem Então a gente vai ver Tchau 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 Tchau